Música Está de volta o Jornal de Ontem, com informações fresquinhas pra você. E atenção, começou hoje o novo horário de verão. Atenção, hein? Adiante o seu relógio em duas horas. Tá ok? Adiante o seu relógio em duas horas. E pra ficar melhor ainda, acerte o seu pelo meu. Faltando 20 minutos para as 11 horas e 10 minutos. Bom, olha, lançamento mundial. O novo filme, Rambo, o retorno, promete ser sucesso em todo mundo. Aqui no Brasil, já se fala muito desse filme. Vejamos os detalhes do filme Rambo, o retorno. Música 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 Isso vai prejudicar a saúde. Aproveita o resto. É só se for. O que é? O que é? O que é? Olha, acho que está ok. Fui. Música 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 Peguei! Música 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 WQB Não precisa deено Bona Não precisa de94 gi Satisfagit